Mesmo quando falo exata Você me ama e eu te amo A minha vez me lembra Você me acha Vem comigo E de todos os meninos e meninas que eu já amei Eu escolhi você E em todas as vidas que eu ainda vou viver Eu vou te escolher Na hora em escalar Só você Você não acha Você não acha Você não acha Muito obrigado, Votorantim Uma salva de palmas pra minha equipe Pra minha banda E principalmente pra todos vocês